Desde esta última segunda-feira que a população de Águas Belas tem se perguntado sobre as grandes escavações que vêm sendo realizadas na Alameda da entrada da cidade. Para todos aqueles que passam é possível observar um grande buraco, entre aspas, que chama a atenção. Buscando informações para matar a curiosidade, fomos entrevistar o engenheiro supervisor, Rafael Viana, que falou sobre os motivos dessas escavações. Acompanhe. Essa obra está sendo feita dessa forma porque a gente precisa retirar o material que não serve. Então alguns pontos estão sendo escavados mais do que outros. Porque alguns pontos a gente tem necessidade de escavar mais, outros pontos necessidade de escavar menos. Então a gente está escavando esse material para vir com um material nobre, um material de qualidade, para ser colocado e depois finalizar com o CVQ, para dar trafegabilidade. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e acesse www.igsweb.com.br